Bom dia, meu nome é Nátaly, eu sou médica coloproctologista e vou apresentar o trabalho intitulado O uso do exame proctológico sobre anestesia na tomada de decisão do paciente com doença de Crohn perianal. Foi meu trabalho de TCC sobre orientação de doutora Lina Coates. Eu vou começar falando o que é a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica, granulomatosa, que pode cometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Em 30% dos pacientes pode haver manifestações perianais, representada principalmente por fístulas e abscessos. Geralmente, os pacientes têm muita dor ao exame ambulatorial e aí entra em importância do exame proctológico sobre anestesia, que vai permitir a avaliação acurada da região e, além disso, ela vai permitir tratamento simultâneo, diferente de outras ferramentas para avaliação da região perianal com mutração e neonal reacionância. O objetivo do trabalho é descrever o papel do exame proctológico sobre anestesia em pacientes com doença de Crohn, submetidos ao EPA em um hospital público e privado na Bahia. É um estudo descritivo, retrospectivo, no qual foram analisados 46 pacientes, a coleta de dados foi feita por prontuários hospitalares. Várias variáveis foram analisadas com idade, sexo, história de tabagismo, achados intraparatórios e outros. E o apitado foi feito no Microsoft Excel, onde também foi feita a análise estatística. Foi encontrada na média de idade de 36,8 anos, que está de acordo com a literatura, no qual fala que a doença de Crohn é mais frequente de pacientes jovens na terceira década de vida, considerando o primeiro pico. Foi mais frequente no sexo feminino com 52,2%, apesar de não ter sido uma diferença importante. E vários trabalhos da literatura também não mostram diferença estatística significante entre sexo feminino e masculino. A média de tempo de doença foi de 6,3 anos de doença. Prevalência do tabagismo foi de 2,2% cada. Foi bem baixa comparada à média nacional, que na verdade é um estudo multicêntrico realizado em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Fala de uma prevalência de 10,3%. E a gente atribui isso ao fato de que, pelo digital 2018, Salvador é uma das cidades menos tabagistas do Brasil. Em relação ao esquema medicamentoso, os dois principais grupos foram sem medicação, que foi 17,7%. E isso, principalmente porque a maioria estava em diagnóstico inicial para iniciar a terapia top-down. E o segundo foi o uso de azatioprina infleximago. E muitos deles estavam sendo medidos, ah, é pouco porque aparece uma nova cis, osou o abscesso, ou porque não estava tendo resposta à terapia vigente e iria fazer troca do imunobiológico. A apresentação de doença, conforme a classificação de Montreal, a mais frequente foi a não penetrante e não estenosante. E a localização mais frequente foi a colônica, com 56,5% dos pacientes, que também está de acordo com a literatura, que fala que pacientes com doença de cromperianal, a localização mais frequente é a colônica, principalmente com envolvimento retal. Considerando os pacientes com doença de cromperianal, porque muda quando você considera a noção de indicações cirúrgicas para a realização do EPA, a mais frequente foi aquela da avaliação, a curada dos trajetos, antes da realização do imunobiológico. E isso ocorreu principalmente pelo fato de que é preconizado atualmente na literatura de que o EPA deve ser realizado previamente ao início do imunobiológico. Porque o imunobiológico está associado ao maior risco de formação de abscesso, principalmente porque o orifício externo da fístula, ele fecha antes, ele cicatriza antes do trajeto. E aí isso favorece o maior risco de abscesso. E, por isso, atualmente o tratamento preconizado para pacientes com doença de cromperianal é a combinação do EPA, previamente ao início do imunobiológico. O achado mais frequente do operatório foi a fístula no retal, com 83,8% dos pacientes, considerando tanto a simples e a complexa, sendo que quando separa a complexa da simples, a gente encontrou uma prevalência de 78,4% de fístulas complexas, tá? Semelhante é o contrato na literatura que fala de uma prevalência de 72 a 78%. Em relação aos procedimentos realizados, o mais frequente foi o implante de ceton, que é o esperado. Até porque esses pacientes, eles têm o maior risco de incontinência só pelo próprio processo inflamatório da doença. E ainda realizar ele numa fístula otomia, numa fístula complexa, aumenta ainda mais o risco de incontinência. Então, o ceton, ele vai ter o papel de manter o trajeto pérvio, tá? Pra poder evitar o risco de abscesso. E, depois que retirar o ceton, geralmente 50% dos pacientes, eles evoluem com cicatrização da fístula. E os outros 50% vão ter que ser emitidos a algum tratamento definitivo com técnica por padrão de esfíncter, seja o lift, o vaft, avanço de retalho mucoso. Além disso, a gente não tem um conceito de quando retirar o ceton, mas o ideal é que seja retirado quando há emissão clínica, laboratorial e endoscópica da doença no reto. Então, concluindo, a gente percebe a importância da realização do EPA no tratamento desses pacientes com doença de cromperianal. Tanto que, por isso que o EPA, combinado com a terapia biológica, hoje é considerado tratamento padrão na doença de cromperianal. os nossos achados são compatíveis com a literatura, o que corroboram ainda mais a importância desse exame. Então, é isso. Obrigada.